Extra Beef, destacado filho de sacarias, de tamanho moderado e muita caracterização racial, possui forte correção estrutural e fertilidade. Combina facilidade de parto, de engorda, musculatura e volume corporal. Suas DEPs são destacadas para peso ao nascer e top 5% para circunferência escrotal e área de olho de lombo. Ótima opção para plantéis ou cruzamentos.